Entra no ar para anunciar a sua mais nova atração, o astro iluminado da comunicação brasileira. Será um enredo onde abordaremos a vida e a obra do grande mentor e maior referência em multimídia no Brasil. E contaremos paralelamente a história da comunicação, que terá início com a invenção da escrita, onde povos antigos colaboraram no desenvolvimento e aprimoramento dos meios de comunicação. Até o avanço tecnológico avassalador dos tempos modernos. A comunidade ilocolitana se estende através da aldeia global, numa babel desenfreada, em busca da emoção pela conquista de mais um campeonato. A história será desenvolvida em oito setores, a serem apresentados devidamente na próxima coletiva, onde contaremos com honrosa a presença do nosso homenageado, que em função de imprevistos, infelizmente, não pôde comparecer na tarde de hoje. Então, gente, assim, a gente está muito feliz, nós, da comissão, da presidência, junto com o Laila, de estar podendo falar da comunicação. Tudo nas nossas vidas é comunicação. Se você anda no trânsito, os sinais te dizem onde você vai, o farol te diz para onde o outro motorista vai entrar. Então, a arte é comunicação, a arquitetura é comunicação, e o desfile nada mais é do que uma grande comunicação. E a gente, na busca de cada vez melhorar esse ato, de se comunicar com a plateia, de poder trazer a emoção do público a partir do que a gente joga a nossa. A gente desprende do que está dentro da gente para poder emocionar, para poder dar sentimento. Então, a gente está nessa busca sempre, né, a Bejá-Fla é uma escola que se comunica muito bem com a sua comunidade. Há anos faz esse trabalho, né, um trabalho pioneiro de trabalhar a comunidade, que está sempre junto com a gente, está sempre participando da escola. Então, é uma escola que tem esse poder, né, de ter junto dela o seu corpo, o coração do seu corpo. Então, tudo na gente, a visão, o gesto que a gente faz com as mãos, com os pés, com as pernas, né, as feições que a gente transmite através de um sentimento. Então, tudo é comunicação. Se comunicar é a nossa vida, foi o que fez o homem evoluir. E hoje, os meios de comunicação são braços do nosso corpo, que possibilitam a gente, né, ir cada vez mais longe. Hoje você consegue ir com um lutão, se comunicar com o outro lado do mundo, tempo hábil. Então, tudo, né, gira em torno da comunicação. A gente só evoluiu a partir disso. Então, com qualquer gesto, com um simples gesto de um coração, você diz que você ama ou você diz que odeia. Então, é isso. A Bejapu procura realmente esse sentimento no ato de se comunicar. É...